O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi criminalmente denunciado nesta sexta-feira pela oposição após dizer que não cumpriria a decisão da Suprema Corte que o obriga a restituir recursos financeiros para a cidade de Buenos Aires. A ex-deputada Elisa Carrió, líder da coalizão cívica, apresentou a denúncia junto com legisladores do bloco opositor, acusando Fernandes dos crimes de insurreição, desobediência judicial, abuso de autoridade e violação dos deveres de um funcionário público, de acordo com o documento ao qual a agência F teve acesso. Essa controvérsia começou em 2020, quando o governo Fernandes cortou os recursos que deveriam ser transferidos para a capital em conceito de restituição de impostos que o fisco cobra e que devem ser distribuídos entre as províncias e a cidade de Buenos Aires. O prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, uma das principais figuras da oposição, foi a Suprema Corte que, na quarta-feira, decidiu que o Poder Executivo deveria devolver 2,95% dos fundos da chamada coparticipação federal para a capital, ou seja, a cidade deve receber 180 bilhões de pesos, cerca de 997 milhões de dólares além do que já recebe.